vai junto sofia que legal olha ali a mini motociclista chegamos aqui na sede do motoclube águias do norte a água é morninha descobrimos que areia que tem purpurina bom dia bom dia acordamos agora nove horas da manhã a gente vai tomar um café que o Amos preparou aqui para os hóspedes porque ontem chegou uma turminha ali então aí ele fez um café e convidou nós para tomar um café com eles aqui isso aí a gente vai mostrar uma grande história de época de temporada ainda né então ele tem um suco aqui, um suco pra nós, um molho, um pão alguns mexidos, tá ótimo pra quem ia tomar um café no quarto, tá ótimo e frutas aqui ó eu toquei na banda da escola, daí eu me lembrei, eu tocava tarola, eu acho não deixa eu ver não molhar olha aqui ó eu vou molhar esse aqui a bicicleta que o Amos montou a bicicleta na verdade já era elétrica, só que o pedal era junto com o motor aí quando o motor deu defeito, aí a mãe também era da minha mãe, não podia andar mais aí quando eu joguei o motor fora, aí eu pus ela com o motor dois tempos ai que legal mostrava que o motor dois tempos trepidava tudo, aí o motor estava com defeito, eu não sabia e essa aqui essa aqui é elétrica também essa aqui ó, olha o motor é só esse ali nossa, o tamanhão do motor e aqui quatro baterias de 100 amperes quatro e aqui a moto dele ó a motoca tá suja, tá? essa aí é a aventureira tá suja, mas moto limpa é sinal, não é um bom sinal que ela não anda né não, a suja também é quem pega poeira mas é quando eu suco nela é pra ir longe é então essa é abelhinha né é aqui ó, tem uma é abelhinha sim ela não tem, ela não tem não, essa aí essa não tem ali ó, elas estão entrando no buraquinho é a toquinha delas olha lá, mais pra lá dá bastante isso é um bom sinal estamos prontos agora nós vamos lá na sede lá do motoclube né e se não me engano eles alugaram ela nesse final de semana então a gente só vai passar na frente lá mas aí a gente vai acompanhando o Amos ali e a filha dele pelo jeito vai junto? não sei a Sofia vai junto vai junto Sofia que legal olha ali a mini motociclista call me the joker Se inscreva no canal 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 Vamos conhecer a praia de Guriri Guriri E aí Nossa, é muito vento O mar está todo revoltado Todo mexido, olha só E aí E aí A água, é muito vento A água, a água, né? A água é bem morda, não é fria Nossa, até estranhamos E aí, a água, a água, a água, a água, né? Olha só, não é fria, a água, 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 a água colocamos os pés na água lá tivemos uma surpresa a gente tava esperando colocar os pés e sentir frio como os outros lugares e não, a água tava bem morninha. É a primeira vez que a gente vê água natural morna e o Fabiano até duvidou de mim eu achei que era brincadeira dela ah, mas muito bom aí falaram que a água aqui de Guriri é sempre morninha assim diferente de outros lugares aqui próximo e que aqui é uma ilha a gente não sabia que era Guriri, não sabia não, é bem fininho é um riozinho que passa em volta e transforma a ilha é, tornando uma ilha aqui legal saber disso e agora vou lá fazer um cafezinho pra nós passando na padaria compramos um pãozinho e umas cuecas viradas lá no sul nós chamamos de cueca virada e aqui a gente descobriu que é mentira o nome nunca tinha escutado isso, né? descobrimos que a areia aqui tem purpurina a gente, eu olhei esse meu pé todo brilhoso, né? e agora eu olhei o chinelo também e o mais incrível é que o chinelo do Fabiano também tá com purpurina a areia aqui tem esse brilho por isso que ela é dourada dá muito show começou aquele momento, né? que a gente fica arrumando as coisinhas já a gente fica mais quietinho mas é aquele misto, né? é, esse momento aqui a gente precisa de concentração porque senão é tudo muito detalhe que eu tenho que encaixar e tudo tem seu lugarzinho cada dia a mala fica, a bagagem fica diferente de um dia para o outro de uma arrumação para o outro a pousada alegre é do Amos Pena que é um motociclista que nos apoiou aqui esses dias, né? foram três noites que ficamos aqui queremos agradecer muito ele e a Clara por ter nos recebido e os filhinhos deles, né? os amores também teve um casal de amigos deles o Aline e a Zilda que vieram aqui que vieram nos ver também e como que a gente vai conseguindo esses apoios? por exemplo a gente tinha feito uma postagem num grupo que a gente estava saindo que a gente estava viajando fazendo a expedição BF1 então várias pessoas foram colocando lá que quando passar em Muriri, né? por exemplo, ele vou dar apoio, né? pode ficar aqui conosco aí sim, vários foram colocando e aí eu ia sabendo como tirando o print, né? e depois eu ia fazendo uma listinha entramos em contato com ele aqui e ele nos recebeu prontamente e assim também em Teixeira de Freitas que a gente vai ir agora tem o Sérgio que vai nos receber lá na casa dele tem o motociclista também e assim a gente está indo só para dizer como que a gente vai conseguindo esses apoios e nós entramos em contato também é, fazer o que, né? falando neles vieram aqui vocês só podem voltar aqui se vão embora, né? então o Amos é do Bucaneiros de Guarapari, né? e o casal aqui o Aline e a Guilda são do Águias do Norte que é o motoclube que nós fomos que nós fomos visitar ontem e que encontraram o Matilde que é o Robson que é o Robson apresentei ele ontem então, muito obrigada a Músculo Tudo valeu, Deus te abençoe na viagem curtir a Clara, né? temos recebido a nós tá bom, obrigado a vocês tudo de bom para vocês também e juízo, hein, meninos? obrigado bora lá hoje vamos finalmente fazer mais uma divisa isso, dupla divisa, né? Espírito Santo e Bahia e ao mesmo tempo, Sudeste, né? para o Nordeste é, mais um desafio aí para nós mais um desafio aí que nós vamos vencer praticamente vencer, né? porque rodar aqui mais de 13 mil quilômetros com essa motinho aí olha a gente escuta o pessoal ainda, né? tem que ter garra falando que a motinha não roda nada imagina se rodasse você vai passar a 60 quilômetros de uma tríplice fronteira 60 quilômetros de Minas Gerais ah, isso também a gente foi na outra tríplice então, bora lá com a gente vamos tomar um ali bora vamos brindar, né, Amos? marcha marcha e se inscreva no canal aí se não é inscrito deixe um comentário se você já esteve por aqui por onde nós estamos passando compartilhe com os amigos e bora lá com a gente bora marcha marcha tchau ó, estão sendo filmados você está? mais que tem tchau, tchau tchau, bom beijo ame tudo de bom ah, eu falei tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri